Começar na carreira artística hoje em dia era muito difícil. Para um artista que não é praticista, trabalhar muito, para que ele fosse realmente o maior astro do Jardim Stil, ele foi o maior astro de todo mundo. Ele vendeu mais disso do que qualquer outra história do show do Jardim Stil. Estou muito feliz, ele também, ele é fantástico. E as músicas são ouvidas de todo mundo. E também ele era reconhecido em tudo. Ele também gosta de estaria feliz, está mesmo. Ele está ao seu lado e ao lado da família, o máximo possível. Leonardo, e por que o Sr. Joe Jackson ficou fora do testamento de Michael Jackson? Ou se o resto da família está no testamento? Ok. Eu quero dizer uma coisa. Eu queria me perguntar sobre isso, porque eu quero botar a falar a verdade aqui. Quando o Michael faleceu, eu estava cuidando dos negócios dele, dos negócios financeiros. O contrato dele está no livro. O Michael me contratou para ele, ele deixou bem claro para mim. Ele disse, eu quero que você separe uma certa quantia de tudo o que eu quiser e dê a minha mãe, essa quantia para a minha mãe e meu pai. O Joe nunca foi deixado de fora. Era isso o que eles querem que o público acredite, para que eles possam continuar roubando a riqueza. O Sr. Jackson, mas ele nunca foi deixado de fora. Eu sei porque o Michael me disse isso. Ele disse, dê a minha mãe, mas era para ambos, para minha mãe e para o meu pai. E eu disse ao Michael que eu faria isso. E também quero o serviço para todos os fãs. Eu quero garantir que vocês sabem disso. Michael e eu conversamos sobre o que ele faria depois da turnê em Londres. Quando eu acabar, ele disse, nós vamos fazer uma turnê pelo mundo. Mas o primeiro lugar que ele gostaria de vir era a América do Sul, porque ele amava o Brasil como vocês todos sabem. Ele disse, nós vamos dar ao mundo um show como eles jamais viram antes. E eu sempre adorava o Brasil e acolhido porque eu quis lançar o livro primeiramente aqui no Brasil, graças ao seu Roderick, que nós lançamos aqui primeiro, graças a ele e aos associados. E por isso estamos aqui e vamos pelo mundo também. Mas eu quero que todos no Brasil saibam o quanto ele amava esse país e o quanto ele amava os fãs desse país. Esse é o Leonardo Rous, ao lado do Sr. Jackson. Esse livro aqui traz várias e várias revelações para você se informar e tirar as suas conclusões. Leonardo, por que então, diante de tudo isso, existe por parte do livro a suspeita de que teria havido um contorno e que o Michael Jackson teria sido assassinado. Cada palavra desse livro, eu quero que todos saibam, é absolutamente verdade. Não há nada aqui que foi fruto de especulação, adivinação. Eu não escrevi nada que eu não soubesse como verdadeiro, como fato. O que eu escrevi no livro é o que eu sabia pessoalmente. Eu sabia que eram fatos. Eu sei exatamente o que foi feito ao Michael. Eu sei por que fizeram isso com ele. As pessoas não entendem que o Michael era dono de metade da Sony Music. Ele era dono de metade de um catálogo com milhares e milhares de canções. As pessoas não queriam que ele fosse o dono desse catálogo. Eles queriam tirar isso dele. E uma das coisas que o Michael me disse, que está nesse livro, então discutei a fundo. Ele disse, bro, eles me matariam por esse catálogo. Quando ele disse isso para mim, eu não acreditei na época. Eu achei que ele estava indo um pouco longe demais, eu diria. Mas eu não acreditei hoje. Eu me arrependo porque eu vejo que o Michael estava dizendo a verdade. O seu catálogo musical vale bilhões de dólares. E ele disse que ele jamais o venderia. Ele gostaria de mantê-lo para os seus filhos. Ele jamais abriria a mão desse dinheiro. E esse catálogo ia ler as músicas dos Beatles e de vários artigos famosos dos Estados Unidos. Várias pessoas. E Michael era o dono dessas músicas. E eles gostariam de tirar isso dele. Essa é uma das razões fundamentais pelas quais o que aconteceu ao Michael aconteceu. E eu quero que todos lerem esse livro. A partir de amanhã, quando vocês puderem ler esse livro, vocês verão e compreenderão completamente o que aconteceu ao Michael Jackson. E nós agradecemos ao Mr. Joe Jackson, que o senhor tem a muita saúde, aos 82 anos, desfrutando a sua saúde. A honra, para que realmente tudo isso sirva para que os filhos de Michael Jackson saibam a verdade dessa história. E os fãs de todo mundo de Michael Jackson, um maior ato da música pop em todos os tempos. E os fãs de todo mundo de Michael Jackson, um maior ato da música pop em todos os tempos.